Ora, bom dia. Já chegamos a Santa Coma. Aqui estão as meninas. E os atletas. Até já tem fotógrafo profissional e o Caraças. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Está tudo pronto Luís? Falta de pão gasolina? Pois, mas isto aqui é na boa. Depois eu chego à casa da mamã. É como eu. É para a casa da mamã e deixe lá ficar a roupa suja. É impressionante, vão todos a casa da mamã. É pá, porque a minha mulher já disse que não lavava. Foi com uma amiga. Mas é igual que o Luís também vai à casa da mãe. Não vou pôr em minha casa. Ah, mas eu também não ia lavar. Lavas tu. Não é assim. Segunda. Viro. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.